Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, hoje é dia 10 aí, dia 10 de 6 de 2020 e agora são exatamente 17 horas e 6 minutos e como vocês podem ver aí, a rodovia vai sendo a Freeway, a famosa Freeway, a 290, né, aqui no Rio Grande do Sul, estou subindo aí no sentido BR-101, abaixo de chuva, hoje vamos aí abaixo de chuva. E não é nem um pouco legal, né, mas quero ver se eu consigo chegar até Torres hoje, com horário que eu tenho aí disponível para rodar. Eu estive hoje fazendo revisão de cubo, planteiro e traseiro do cavalo na concessionária e quero contar uma coisa para vocês que eu fiquei muito contenta. Quando tirou, né, eu não pude filmar, queria muito ter filmado para mostrar para vocês, mas ali onde eu fui fazer a revisão tem a regra de que o motorista fica lá, aguardando longe do caminhão, né, e não... E não tomo tempo como eu ir lá filmar para vocês, mas eu vou pôr uma foto aqui de como está o rolamento, que até o rapaz, né, na hora eu fui pegar a escuta aqui dentro, eu passei aqui dentro do caminhão e ele me mostrou. Perfeito termo, assim, novinho, 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 como se tivesse, né, tipo, saindo da fábrica, já tinha uma roda. E com cento e... cento e... cento e... cento e... cento e cinquenta e quatro mil quilômetros, cento e cinquenta e quatro mil cento e cento e cinquenta e nove, tá, agora? Então, vamos contar em cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta, mais ou menos, rodados, sem nunca ter feito uma revisão de... 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 pulpo e... dessa parte aí de... de frente. É... e tanto dianteiro como traseiro, uma maravilha. Eu... claro, né, que eu fiquei contente, porque a gente, como motorista aí, que nem eu, né, eu, quando eu peguei o... quando eu peguei o Estrela, pessoal, lembro do primeiro vídeo que eu fiz, quando eu peguei o Estrela, que eu falei meio assim, eu falei, gente, é um caminhão louco, qual eu vou ter que aprender com ele, né, tipo, a gente vai ter que se tornar amigo aqui. A gente vai ter que aprender junto, porque é um caminhão que eu nunca trabalhei, realmente eu nunca havia trabalhado, né, e... então, é, a gente foi fazendo amizade, né, no decorrer do tempo aí a gente foi fazendo amizade. E hoje eu tô um amigo aí, né, Estrela? Tô um amigo, tamo se acertando. É... Outra coisa que eu tive, assim, desde o início, eu fui trabalhando isso, é... quando eu peguei, eu lembro bem, quando eu peguei o Estrela, no primeiro mês, no primeiro mês dele, eu fechei a média com 2.16. E, por mais que eu tô na Vanderlei, a Vanderlei, a média que pedem é a mesma média do Bitrem, que é 2, é... deixa eu explicar pra vocês o que acontece. Acontece, acontece assim. O... é muito relativo eu falar pra você, ah, quanto... com quanto de peso você anda, Vanessa? Por quê? Eu ando, né, no máximo, 34. No tanque. Por quê? Porque o meu... a cara do meu conjunto, ela é... ela é pesada. O meu conjunto se torna pesado porque a carreta que eu... que eu tenho engatado, ela é uma carreta pesada, por ser térmica, entendeu? Então, pessoal, acontece assim, ó... é... o meu conjunto, ela pesa em torno de 21... é... de 2700 a 2800. E aí, o produto que eu carrego, eu posso carregar, né, líquido aí, no máximo de 33, 200, 33, 300, depende de quanto vai dar a tara do... do veículo no dia, né? Às vezes, só do veículo material, né, do... do... do que foi transportado antes. Aí, também vem o fato de que, ah, Vanessa, mas você enche até a boca, até a boca, que diz até a tampa lá em cima, depende do que você tá carregando. É... a borra que a gente fala, né, que é a matéria-prima pra... da produção, né, do... do produto que é vendido, que é o óleo vegetal pra ração animal, ela varia muito. A gente fala, assim, ela tá mais densa, tá mais rala, tá mais pesada, a gente, né, já pergunta, quando vai carregar e a pessoa pergunta quanto... quanto você... quanto cabe, quanto carrega? Aí, você já pergunta, né? Tá... tá pesada? Tá... tá mais rala? Tá densa? Tá grossa? Como que tá? A pessoa fala, né? E, geralmente, a borra, aí, a gente acaba deixando, né, um espaço, porque ela fermenta. Aí, então, a gente fala, ó, deixa aí cinco, cinco dedos, deixa um palmo, deixa um pouquinho mais, um pouco menos, porque a borra, ela fermenta. Quando ela fica trancada, ela, né, você põe ela lá dentro, ela fermenta, igual fermenta de pão mesmo, fermenta de pão, não cresce? Então, a borra, dependendo da borra, ela fermenta. Então, a gente tem que deixar um espaço. Mas, o que eu queria dizer, assim, então, é... teve até um... teve até um... um questionamento no Instagram com essa semana. Vanessa, você não tem interesse em trabalhar com o tanque, é... com o... desculpe, não é com o tanque. Você não tem interesse em trabalhar com o bitrênio ou com o novexo, né, algo maior? É... assim, eu vou dizer pra vocês que eu nunca tive esse interesse, eu nunca tive essa vontade, assim. Eu sei que tem pessoas que olham, né, e falam assim, nossa, que máximo seria, né, eu trabalhar com... Olha que gigante, né, eu acho máximo também, também acho legal. Mas eu, particularmente, Vanessa, não... é algo que não me desperta, assim, aquela vontade que eu diga, nossa, o meu sonho é trabalhar com um caminhão gigante. Não. E... em questão de... de peso, vamos voltar lá, vamos voltar. Falando em questão de peso, eu, na Van der Leia, aqui, na empresa que eu trabalho, dependendo do conjunto do bitrênio, ele pesa menos do que a Van der Leia que eu trabalho, entendeu? Eu tô falando em questão de carregamento, do que carrega, do que leva. Por quê? Porque tem bitrênio que é térmico e aí ocupa mais espaço e tudo mais, que acaba carregando aí 30 toneladas do produto. Tem bitrênio que é 29 toneladas do produto. Claro que ele é mais pesado porque o conjunto é mais pesado, né, que é uma carreta a mais. Mas eu tô falando em questão de carregamento de carga. E... é... A hora que eu quero chegar com isso. Deixa eu contar pra vocês. Aí, no começo, quando eu comecei, quando eu tirei, troquei, né, saí do DAF, que era um CF 410, engatado na LS, a tara do DAF, né, o peso do conjunto. Pra quem não sabe o que é tara, né, que a gente fala ali na linguagem do motorista, esquece que tem pessoa que não é motorista que tá aqui assistindo. Mas a tara do DAF era 16 e 700, 16, 600 e alguma coisa. Aí eu carregava, né, até 32 toneladas nele. Aí, eu saí dele e eu fui 20 estrela. O Actos 460. É mais potente, é mais potente. Mas, em compensação, eu saí da LS e eu fui pra Vanderleia. A Vanderleia, a qual, né, eu antes eu carregava aí até 32 toneladas, mas eu tinha um conjunto mais leve também, que era 16 e pouco, né. Agora, não, aí eu fui pra Vanderleia, o qual, o conjunto pesa 20 e 700, em torno disso, quase 20 e 800. E, além disso, eu ainda carrego lá minhas 33 toneladas e pouco, entendeu? Por quê? Porque eu não posso passar dos 54 na balança, entendeu? É isso aí. Aí, eu... Eu... Eu fiquei muito assim com o ValdaMeg. Porque a média que se pedia na LS era 2,20, 2,2. E aí, eu vim pra Vanderleia e no primeiro mês eu fiz 2,16. E eu era acostumada a fazer no DAF, eu fazia uma média 2,4. 2,4 é alguma coisa. Eu cheguei a fazer 2,4. E aí, de repente, eu venho pra Vanderleia e eu faço uma média aí de 2,16. Aí, eu falei, pô, caramba, né, né. Aí, até meu gestor me questionou, né. E quando ele me questionou, eu falei, não, mas você não pode cobrar de mim, é a mesma média. Que aqui é do... Uma LS, né. Não tem condições. Falei, eu não tô com uma LS, mas eu tô andando com o peso. O super trem deu aí. Aí, ficou estipulado. Por quê? Porque a minha foi a primeira Vanderleia que foi comprada, né, que começou a rodar na empresa. E aí, eu fiquei com a média de 2, né. 2,0, que é a média 2, que é a média do B3. Mas aqui comigo, sabe, aqui comigo eu ficava, tô caramba, mas não é possível. Mas não, mas eu tenho que melhorar essa média. O que que eu tô fazendo? Não, tem que dar certo. Aí, eu começava a conversar com o outro, sabe. Quando você faz média do Mercidão, então, isso, aquilo. E aí, e aí, e aí eu aqui, trabalhando comigo aqui. E eu aqui, né. E eu, e junto com a estrela. E assim, o meu, o meu íntimo, o meu interior falava, não, você tem que melhorar. Você tem que melhorar. Então, fala, se tem gente aí fora que faz mais, então, você tem que fazer também. E eu comecei a me cobrar. E aí, eu comecei a cuidar. E ontem, eu cheguei na empresa, e eu fiquei muito, mas muito contente mesmo. Eu vou pôr até a foto pra vocês verem assim, né, assim, tipo, né. Às vezes, né, se falar, não acredito. Mas eu, esse mês eu rodei pouco, não rodei muito não. Eu rodei 11 mil e poucos km. E eu fechei o mês com uma média de 2.41. Detalhe. Eu andei a maiorinha carregada. Tipo, assim, acho que se eu andei um 20% vazio, foi o máximo. O máximo, assim, porque eu andei muito carregada. Porque eu ando subindo e descendo carregada, né, diretão aí. Então, eu fiquei muito feliz, de verdade feliz, assim, muito feliz. Aí você vai me perguntar, mas Vanessa, mas ficou nisso daí? Não, não ficou nisso daí. Hoje foi, eu fui pra revisão, né. Foi feito algumas mudanças aí no painel. São mudanças feitas pela própria fábrica, né. Tem que fazer algumas alterações. Depois é alguma quilometragem rodada, né. O meu, inclusive, passou essa quilometragem. Aí o caminhão começa a ficar xoxe, né. Aí a gente fala bulamante. Mas, vamos ver aí, né, como que tá. Eu sei que tá, eu tô a 80 por hora e eu tô mantendo o caminhão em mil giros. Tipo, vamos ver o carregado. Eu tô carregada pra manter a mesma coisa. Então, vamos ver como que vai ser, como que vai funcionar carregado. Eu tô fazendo esse teste e nem saber o que vai acontecer. Mas, eu tô vazia, né, agora. Então, não tem como ter base. Mas, o que eu queria falar pra vocês é isso. Que eu fiquei muito contente. Eu achei que eu fiz uma média muito boa. Tô trabalhando em cima, né, pra cada vez ser melhor. Mas, lógico, assim, que eu comparei com outros caminhões, com outras marcas e tudo mais. E eu achei que foi uma superação super joia. Eu digo assim, que no caminhão vai muito, né, a peça fundamental em questão de manutenção e economia no caminhão. Seja economia em questão de manutenção, quanto economia em questão de combustível. A peça fundamental é essa aqui, é o motorista. E, quando a gente, eu, quando eu peguei uma estrela, eu tive como um desafio, entendeu, pessoal? Eu tive como um desafio, assim. É um caminhão novo que eu nunca trabalhei. Então, a gente vai se conhecer, a gente vai aprender junto, a gente vai superar junto. E a gente vai se conhecer, né? Eu costumo dizer assim que eu com estrela, nós estamos em fase de namoro, sabe? Mas, ainda estamos em fase de namoro. Então, eu vou se conhecendo aí. Mas, está dando certo. Está dando certo e eu estou gostando. Eu tinha uma grande dificuldade também em questão de freio, né? Porque o caminhão que eu trabalhei, ele não tem o retarder, né? E aí, o freio motor dele, né, deixava muito a desejar e deixa ainda. Só que eu aprendi a trabalhar no caminhão. No primeiro mês, assim, eu tive... Nossa, eu chorei de raio. Esquentou o cubo de roda. Esquentou a roda da carreta. Sabe? Tipo, queimou o calão do pneu. Eu chorava de raio. Aí, depois, né, como fui trabalhando, o pessoal foi me explicando, fiz a regulagem do passada de ar do cavalo pra carreta. Que eu vou falar sobre isso no outro vídeo pra vocês. Que esses caminhões novos, o Mercedes, ele tem que fazer essa regulagem do passada de ar aí. Porque, senão, acaba forçando demais o cavalo. Mas isso eu vou contar em outro vídeo. Senão, esse vídeo vai ficar com 200 minutos. Mas é isso aí, pessoal. O que eu queria contar pra vocês é isso. Que nós, eu com o Mercidão, eu com a Estrela, estamos nos acertando. O nosso namoro tá dando certo. E eu estou me tornando uma estrela nata. Tá bom? Olha que uma noite pra vocês. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Se é de manhã, de tarde ou de noite. Não sei que horas vai ser. Mas tá aí, ó. Uma rodada em noturna, base da chuva aí. Tamo aí, devagarote, né? O Fim nem diz devagarote pra não derramar a água do corote. E vamos que vamos aí. Um beijo no coração e tudo de bom!